Superar limites Começar desde cedo uma rotina saudável Ter a cada dia uma conquista para comemorar Seja qual for o desafio, Ação e Natação te ajuda a chegar lá Mais do que uma academia de natação, hidroterapia e ginástica Ação e Natação é parceira de seus clientes na busca por resultados Por isso, procura conhecer os objetivos e as condições físicas e cardiológicas de cada aluno Antes de propor uma estratégia de treinamento Com duas unidades em Jundiaí, uma no bairro da Colônia e outra no Jardim Torres de São José Ação e Natação tem estrutura e profissionais especializados para cada atividade que oferece As piscinas são cobertas e aquecidas, higienizadas diariamente de acordo com as normas de qualidade No setor de hidroterapia, há elevadores para ajudar na acessibilidade de pacientes com problemas de locomoção Aqui, cada exercício é acompanhado por fisioterapeutas que vão indicar o melhor tratamento Hidroginástica Hidroterapia Ou Watson Quando um paciente vem procurar o tratamento aqui, é que a gente pode dar uma continuidade a isso Quando ele vem com muita dor, ele começa com a hidroterapia na piscina Ou com um RPG fora da água, se for um caso de coluna Ele melhorando dessa dor, ele pode passar para uma hidroginástica ou para um pilates E futuramente para uma musculação Então ele vai sair aqui da academia já reabilitado e pronto para qualquer atividade do dia a dia Além dos exercícios na água, na academia há também salas equipadas para práticas de pilates RPG Massagem terapêutica E musculação Essas máquinas importadas, além de oferecer mais conforto, também potencializam o rendimento de cada exercício O atleta consegue extrair o máximo do treino, trabalhando de forma localizada cada membro muscular A ação e natação também é uma das poucas no mercado a oferecer toalhas higienizadas para cada aluno Mas o grande diferencial aqui é o compromisso com o seu bem-estar O diferencial é que nós pegamos o aluno na entrada, fazemos a sua avaliação física E acompanhamos pela zona alva obtida na avaliação física Os resultados, os progressos dele durante todo o período que ele permanece aqui Depois de quatro meses nós reavaliamos e mostramos para ele porque ele progrediu ou não progrediu Na ação e natação, você tem certeza de que tudo está sendo feito para melhorar o seu desempenho, a sua saúde Conheça você também o que a ação e natação tem a oferecer Ação e natação